Tudo parecia Mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só meu Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda Cinderela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda Cinderela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar O meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo Que um não seu quer amar Minha linda bela Já faz muito tempo Que um não seu quer amar Minha linda cinderela Já faz muito tempo Que um não seu quer amar Minha linda bela Já faz muito tempo Que um não seu quer amar Minha linda cinderela Já faz muito tempo Que um não seu quer amar Minha linda bela Já faz muito tempo que você quer amar Minha linda Cinderela Minha linda Cinderela